Imagina entrar no seu banheiro e ser recebido por uma peça de arte natural? Cubas esculpidas em pedra, única e exclusiva, transformando o seu ambiente em um espaço luxuoso e sofisticado. As cubas de pedra natural da Marmer Boutique oferecem muito mais do que funcionalidade. Elas são uma declaração de estilo e bom gosto. Visite a nossa loja online ou venha conhecer a nossa loja física. Na Marmer Boutique, a elegância é refletida em cada detalhe.